Olha o repertório, amor! É pegada com a trauvi! Olha aqui aí, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver os homens, deu positivo, vai ter que trazer o bumbum Vou para regular, peraí, vou dar um jeito Deixa comigo e segui atrás do bumbum Seu bumbum tá endoidado, tá descendo torto Me segui atrás do bumbum, seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto Eu vou te voar Se é pegada quatro ao vim, estourou no forró Olha aqui minha paciente, e deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum, vou para regular E peraí, vou dar um jeito, deixa comigo E se guiadra do bumbum, o seu bumbum tá aí doidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo Piseguinha atrás do bumbum, o seu bumbum tá aí doidado Tá descendo torto, subindo empinado 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 Vai, vai, vai Vamos embora no forró Isso é pegada quatro ao vim Olha, regula esse bumbum 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 Supermercado Super Rios Paredão Cabramão de Tamborinho Vamos embora no forró Ao seio do Paredão J. Jali Produções E não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha borda Olha o meu repertório novo aí Estourou no forró A volta do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha borda E não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha borda E na volta do tempo vai virar Eu sei Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei E até aquele amor que o dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mão E não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha borda Eu disse, chamo os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Isso é pegada 4 ao vim E minha mulher endoidou Com as novinhas lá em casa E de biquíni na pizina Tomando Red Bull Whisky e cachaça E minha mulher endoidou E com as novinhas lá em casa E de biquíni na pizina Tomando Red Bull Whisky e vodka Minha mulher armou pra mim Diz que voltava na segunda Voltou pra vocês a ver E me pegou com as vagabundas Minha mulher armou pra mim Diz que voltava na segunda Voltou pra vocês a ver E me pegou com as vagabundas E foi notícia no jornal A mulher apareceu Ela tocou fogo na casa A barriga correu Vixe, fodeu A mulher apareceu Ela tocou fogo na casa A barriga correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Eu disse chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher endoidou E bateu do nas a barriga Ensina uma mulher valente, essa minha irmã É pega da quatro a vir E minha mulher endoidou Com as novinhas lá em casa E de biquíni na bizina Tomando Red Bull, Ruiz e Gachaça E minha mulher endoidou E com as novinhas lá em casa E de biquíni na bizina Tomando Red Bull, Ruiz e Vótica Minha mulher armou pra mim Diz que voltava na segunda Voltou, pois essa beira me pegou com as vagabunda Minha mulher armou pra mim Diz que voltava na segunda Voltou, pois essa beira me pegou com as vagabunda E foi notícia no jornal A mulher apareceu, ela tocou fogo na casa Rapariga morreu, fudeu A mulher apareceu, ela tocou fogo na casa Rapariga correu Chamos bombeiro Chama a polícia, minha mulher endoidou E bateu do Nasa Bariga Chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher E doido que bateu Eu disse chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher E doido que bateu do Nasa Bariga Chama os bombeiros Chama a polícia minha mulher E doido que bateu do Nasa Bariga Olha a pegada Olha a batidão, olha o swing É pegada quatro, meu irmão Vamos embora no forró Aredão do Pituca Quer swing tá aqui Quer swing tá aqui Quer swing tá aqui A banda forrozeira não precisa discutir A banta forrozeira não precisa de abressão Médio, grave, bate, cheiro Poupa, racha o pé no jão Swing da sanfona no calango da guitarra Aumenta o som aí que é pra sentir essa facada A banda forrozeira não precisa de abressão Médio, grave, bate, cheiro, poupa, racha o pé no jão Swing da sanfona no calango da guitarra Aumenta o som aí que é pra sentir essa facada O que? O que? Quer swing tá aqui E quer swing tá aqui Olha aqui Quer swing tá aqui A banda forrozeira não precisa discutir E o que? Quer swing Vai E quer swing tá aqui Olha aqui Quer swing A banda forrozeira não precisa discutir Vai Isso é pegada a quatro Tem que respeitar E quando a banda forrozeira Pare e não sente a Médio, grave, bate, cheiro Poupa, racha o pé no jão Swing na sanfona no calango da guitarra Aumenta o som aí que é pra sentir essa facada A banda forrozeira não precisa de abressão Médio, grave, bate, cheiro Poupa, racha o pé no jão Swing na sanfona no calango da guitarra Aumenta o som aí que é pra sentir essa facada Ai Quer swing tá aqui E quer swing tá aqui Olha aqui Quer swing A banda forrozeira não precisa discutir E o que? Olha aqui Quer swing E quer swing vai E quer swing vai Uh Olha aqui Quer swing tá aqui A banda forrozeira não precisa discutir Vai, vai, vai Cé pegada a quatro ao vivo Bora J Jardim Produções O Chupone Chicão Simbora Vai, 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 vai Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão E é um tal de dez e dez Tal de jojojão E é um tal de dez e dez Tal de jojojão Vai morena no jão Lourinha no jão Morena no jão Jão, jão, jão E vai morena no jão Lourinha no jão Morena no jão Jão, jão, jão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá Tô ouvindo de longe esse toque do paredão Tô ouvindo de longe esse toque do paredão E é um tal de desce e desce, tal de chão 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 E é um tal de desce e desce, tal de chão 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 E vai morena no chão, lourinha no chão, morena no chão E vai morena no chão, lourinha no chão, morena no chão Olha que o médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá Tô ouvindo de longe esse toque do paredão Tô ouvindo de longe esse toque do paredão E é um tal de desce e desce, tal de chão 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 E é um tal de desce e desce, tal de chão chão E vai morena no chão, lourinha no chão, morena no chão Jão, jão, jão E vai morena no chão, lourinha no chão, morena Vai, vai, vai Olha a pegada, olha a batida, olha o swing aí Estoura no corró Louro e velho pra medos Bora, caiu o sol Vai, vai, vai É a pegada com a Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Quem insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o abelido garinhoso é mais difícil de esquecer Vai! Sua moça, boto bom! Quem tá comigo é supermercado, super rios Louro, vela, amamentos Nenê do gás Asa, mel, simbora! Black CD, sua música, boto bom! Paretão Tupituca! Asga aí! Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A linha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressando ela me acalma O nome da minha nova namorada é a Fá Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que Ô mãe, ô mãe, olha que agora eu acertei A minha atual é melhor do que Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração agora tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Por isso nessa tela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual e é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Vai, vai, é pegada com a... Eu morava no interior Era um cara pobre, discorso trabalhado Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Sabe de sofrer e de ser humilhado Montei meu paredão Montei meu paredão pra botar no meu gol quadrado Mas o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Agora pegou a fama Raparigueiro pegador Ô 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 E eu morava no interior Eu era um cara pobre, despocho e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Caçado de sofrer e de ser humilhado Montei meu paredão pra botar no meu gol quadrado Mas o pobre coitado do interior Agora pegou a fama A barigueira e pegador E arregaça o som E bota ele pra fora E dentro do meu gol quadrado As ovinha querem entrar E arregaça o som A quem não tem obrigação Pode marcar na barra que eu levo meu paredão E arregaça o som Vou botar ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As ovinha E arregaça o som A quem não tem complicação Pode marcar na barra que eu levo meu paredão Marca a barra que eu levo meu paredão Todo mundo no gol quadrado Vai, vai, vai Cê pega da quatro ao vinho Chama no swing Quer swing e tá aqui meu patrão Bora tomar uma Bora, 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 toma uma Bora, bora, bora Bora, 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 toma uma Bora, 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 toma uma Bora, bora, bora Bora, 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 bora Isso é pegada quatro ao vinho É perto do novo E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia dá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia dá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo Bora, 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 toma uma Bora, bora, toma uma Bora, 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 toma uma Bora, bora, toma uma Bora, 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 toma uma Bora, 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 bora E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia dá pra gajaça e tô com dinheiro, eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia dá pra gajaça e tô com dinheiro, eu não sei vocês, mas hoje eu bebo Bora tomar uma, bora, bora tomar uma Olha, pegado, olha batido, olha o swing, estourou no forró Lou de Cedês, sua música é Botocom Vai, vai, vai Repertorino, é pegada 4 ao rio Lou de Cedês Começou novo duelo, o de Souza tá mandando Começou novo duelo, o maestro tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns, loirinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns, loirinha, tu ganhou o troféu do ano Tudududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tudududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tududududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tududududu, tudududu, pra mim você é a número 1 É pegada 4 ao rio Repertorino, vai E começou novo duelo, o de Souza tá mandando Começou novo duelo, o maestro que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns, loirinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns, loirinha, tu ganhou o troféu Tudududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tududududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tududududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Tududududu, tudududu, pra mim você é a número 1 Quem tá comigo é sua música.com Load CDs Paredão Cabra Bom de Tamborim Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas amanhã tá todo mundo bem-me louco Olha, falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira, o celular já tá tocando Não resisti cair na farra Não resisti cair na farra Com a galera me ligando e deu o que? Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas amanhã tá todo mundo bem-me louco Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas amanhã tá todo mundo bem-me louco Olha, falou pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira, o celular já tá tocando Não resisti, tá aí na farra Não resisti, tá aí na farra Com a galera me ligando e deu o quê? Deu o virote de novo, deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas amanhã tá todo mundo bem-me louco Deu o virote de novo, deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas amanhã tá todo mundo bem-me louco Qual certo o paredão? Paredão cabra bom de tamboril Vai, vai, pegada quatro, repertório novo Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai Coloca outra roupa, bomba, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio fica bom, bom, bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Rebola em frente à parede, então, e mexa a raba Rebola em frente à parede, então, e mexa a raba E essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Rebola que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai Coloca outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje a gata vai perder a linha, hoje o negócio vai ficar bom, bom, bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Rebola em frente à parede, então, e mexa a raba Mexa a rabiola, mexa a raba Rebola em frente à parede, então, e mexa a raba Rebola em frente à parede, então, e mexa a raba Pegada 4 S.W.4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos, eu tô de Hilux S.W.4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos, eu tô de Hilux S.W.4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos, rodam aro 22 e as novinhas ficam loucas, som do meu paretão e desce com o dedo na boca Já noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca, vou chegar causando no S.W.4, preta A Sofia vai, a Valesca vai, entra na S.W.4, preta do papai E a Sofia vai, a Valesca vai, vai sentando vai, é no banco de trás A Valesca vai, a Sofia vai, entra na S.W.4, preta do papai A Valesca vai, vai sentando vai, vai quicando vai, é no banco de trás Vamos embora no forró, é cada quatro ao vivo, irmão Eu tô de Hilux S.W.4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux, SW4, raparigueirinho, sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux, SW4, raparigueirinho, sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux, SW4, raparigueirinho, sou o rei descontado Alton Maru, 22 e as novinhas ficam loucas São do meu paredão e nasci com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar casando na SW4 Preta E a Sofia vai, a Valesca vai, entra na SW4 Preta do Papai A Sofia vai, a Valesca vai, ou vai sentando vai, é no banco de trás E a Sofia vai, a Valesca vai, entra na SW4 Preta do Papai E a Sofia vai, a Valesca vai, e vai ficando vai, é no banco de trás Olha a pegada, olha a batida, olha o swing, vai, é pegada 4 ao vivo Bora caiu, soltou Beto Guerreiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí